este é o controle remoto paralelo para tv sempre toshiba a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado ou perdido compatível com o modelo CT 6340 embora seja o modelo paralelo o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar mas atenção antes de comprar verifique se o modelo seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto em caso de dúvidas entre em contato com o nosso televendas a tecletronica.com a maior referência em controle remoto do brasil